oi gente bom dia boa noite tudo bem com vocês hoje eu acordei me ver a falta de você já esqueci que eu falar sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal hoje a gente tá aqui na lagoa olha só o lugar mais lindo a testa aqui meu colinho carlos não pode acertar o nome com a gente eu sou o mateus menegasso marido dessa linda maravilhosa blogueira youtuber então eu sou o mateus menegasso lá no instagram tá mateus e menegasso vai lá me seguir galera lá no instagram o carol m fit arroba carol m fit vão lá me seguir também e no vídeo de hoje a gente vai levar vocês no farol de santa marta é isso aí ó aqui também que é o davi dá oi davi oi oi o davi é meu sobrinho a gente tá aqui na casa deles na praia que fica bem na beirada da lagoa é lindo tá não é a casa deles é da avó preta lá vem o meu gato vem cá filho vem aí pra mim então vamos lá passar um dia com a gente na beira da lagoa e no farol de santa marta né amor esse aqui tá muito vento se não ia andar de caiaque aí tudo isso aqui é aventura total gente olha o lugar incrível que a gente tá hoje olha só a vista da casa de trás da lagoa galera jogando sinuca a gente tá chegando na prainha aqui no farol olha amor vê teu cabelo assim ó dread gente olha isso a praia tá lotada tá paramos aqui uma sorveteria né amor para comer um sorvetinho mas eu pedi um açaí gente o Yuri queria pegar meu amor agora tá bom filho deixa eu mostrar para vocês coisa mais bonita que veio essa tigela né o bom é que eu não sei se eu vou conseguir comer né porque olha aqui tem um ladrão de nutella chupa filho papo é pote ó tá eu não quero com nojo com nojo tava perfeita ó já acabaram com a decoração mas foi de sorvete né amor ó chegamos no farol agora a gente vai subir lá em cima bem onde fica o farol mesmo ó fala aquela pedra vê se não parece um papagaio desse perfil olha como ele tá velho mesmo dizendo que parece um papagaio de perfil é os velhos então você é tudo louco o farol é bem alto gente farol a gente nunca chega ó aqui tem um monte de pedras a gente é um marão olha só que legal legal cada vez que o quanto mais sobe mais frio fica eu tô com muito frio a última vez que a gente veio era a época de as baleias tá por aqui ó essa é muito grande uma cobra o amor eu tava falando né que a última vez que a gente veio a gente viu as baleias mentira não vim não vimos jonathan não fui aqui fui lá não mas tô dizendo ai para de ser idiota tô dizendo a última vez que a gente veio só daí eu falei que não é baleia que ninguém é baleia animal mesmo ó todo mundo vem pra cá pra fazer foto aqui é um ponto turístico muito famoso todo mundo que vem pra cá pra laguna pra essa região passa aqui pra conhecer pra bater foto filmar porque como eu falei né é um ponto turístico bem famoso mesmo aqui da região e esses gatinhos que tão vindo aqui no farol ó meu Deus esse aqui é um lindo mais bonito da minha mãe gente chegamos bem aqui no farol olha aqui nessa imagem sol tem quatro e aqui então é a vista principal do farol gente tá muito frio ó o barulho do vento ó tem bastante turista aqui batendo foto meus parentes tão ali também subiram antes da gente minha cunhada, meu irmão, meus filhos ó que bonito que é a vista aqui em cima ó achei uns turistas aqui vamos fazer entrevista com eles eu sou inglês eu sou brasileira esse aqui tem cara de mais simpático, vou perguntar pra ele de que região você é sou lá dos antes oi Gaia, tu também veio passear, bonita oi, a Gaia tá tão bonita passeando no farol a Gaia que deu todo o cheiro com esse vídeo né Gaia, com esse olho azul ficou perfeita não, isso aqui desse, vou ver o tempo sem comentários esse aqui é muito bonito ó, quem não conhece ainda vale muito pena vir conhecer, tá ó Matheus, tava falando né, saudade do tempo que nós era assim ó, começo de relacionamento abraçadinho olhando as paisagens faz anos, faz anos ai ai gente tem que tá olhando pra não esquecer ninguém pra trás oi Maria tá bom quem é a criança, cadê a mãe dessas crianças? não sei ó, a terceira idade chegou aqui, é o grupo da terceira idade, tá vindo passear imagina, ricos né ricos ó gente, aqui tem um caminho que dá acesso até mais próximo do mar aonde o pessoal vem pra bater foto também, é onde dá pra visitar as baleias quando elas estão aqui por perto né, tinha um pessoal falando que tem baleia aqui hoje é vou descer até um pouco mais embaixo pra ver se a gente consegue ver alguma coisa mas aqui é muito bonito, tá ó, tem uma trilha aqui pra descer bem fácil o acesso porém está mega frio e eu tô me perguntando olha isso aqui, pra mim é toda arrepiada do frio, tá bem frio acho que eu paro pra aqui mesmo só pra vocês terem uma visão aqui ó a Núria não entende como é que é mas é lindo, tá tem um pessoal bem lá perto da pontinha da pedra, ó, tá vendo ó, bem aqui ó ui, desse frio, coragem não tá gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês, é isso bom, é que a minha galera me abandonou desceram antes de mim, que eu desci lá mais pra baixo pra mostrar pra vocês né e o farol é isso gente tá bem próximo a laguna aqui é um dos lugares mais bonitos pra visitação isso que nem é verão ainda né já tá assim esse verão acho que vai bombar bombar e pra encerrar nossa passagem na praia filmando aqui ó, a minha placa de youtuber que o meu marido veio aqui e colocou aqui pra mim bem na entrada da lagoa, aqui do Camacho né amor? é isso aí então ó, quem gostou já sabe né se inscreve no meu canal deixa aí seu like e compartilha com os amigos ó todas as minhas redes sociais aí ó youtube, instagram e tiktok vão lá me seguir beijo dê tchau amor valeu galera e vão lá curtir o vídeo lá manda pro amigo e se inscreve no canal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto